Eu tinha que vir e dizer o tempo inteiro, vamos voltar e ver, eu achava que ia voltar e ver. Eu tinha certeza, como economista, que o Brasil tem uma resiliência, eu tinha essa convicção. Então, quando a pandemia bateu, nós já estávamos começando a decolar, nós afundamos. Eu tenho que dizer a verdade, e a verdade é que a economia está voltando com força. Arrecadação, consumo de eletricidade, consumo de combustível, crescimento da venda de varejo, está voltando com força. Eu tenho que dizer que a economia está de pé. Eu concordo que a situação é trágica na saúde, mas nós estamos vacinando em massa e a economia está de pé. Eu, particularmente, fiquei aqui um ano e pouco, estou usando máscara o tempo inteiro, valorizo a vacina, e eu acho que o governo está nessa também. Eu vejo o Queiroga, eu vejo o próprio presidente, o presidente é uma liderança forte, e ele tem que ficar em pé, todo mundo querendo derrubar ele desde o primeiro dia, e ele dizendo que ele está jogando dentro das quatro linhas, ele defende a democracia, e a turma bate nele de manhã de tarde e de noite. E ele mostra essa resiliência, que é admirável, e continua dando o passo dele, e fala, olha, eu quero estar no meio do povo. E aí ele vai e abraça o povo. Alguém que foi eleito presidente da república merece respeito. Você não pode discredenciar a instituição da presidência, batendo todo dia que tudo está errado, negando qualquer mérito. Tem dois anos que não tem um escândalo de corrupção e todo dia tem a cunhada falou, o primo disse, não sei quem falou isso. Então, achem, provem e removam, se houver. Nós não tivemos um dia de trégua desde que chegamos aqui, um dia de trégua, mas tudo bem. Eu, em vez de reclamar, eu elogio. Democracia brasileira, suas virtudes, eu quero continuar acreditando nisso. E eu não acho que estou vivendo num país da minha imaginação, não. Eu acho o contrário. Eu acho que o Brasil está o melhor que a Inglaterra, melhor que a França, melhor que a Itália, melhor que todo mundo do ponto de vista econômico. Eu acho que a vacinação está avançando. Eu sou um liberal, de verdade. Um liberal democrata de verdade. Então, o que eu propus? Criar um imposto sobre transação e desonero. Então, eu nunca quis criar um imposto. Eu quero substituir um imposto cruel por um outro imposto que é mais leve. O imposto sobre dividendos na OCDE, ele varia entre 20% e 40%. No Brasil, ele é zero. Só o Brasil e a Lituânia têm isenção para imposto sobre dividendos. Quem tem imposto sobre dividendos baixo, nos Estados Unidos, tem 22%. Quem tem imposto alto, França, é 38%. Então, nós não podemos estar errados se nós pegarmos de zero e botarmos em 20%, que é baixo. É o mais baixo que tem. Alguém vai dizer, não, mas tem a Irlanda que tem 15%. É verdade. Tem até o Chile que tem 10%. É verdade. Mas o dividendo é 40%. O Chile botou 10% na empresa e 40% no dividendo. No fundo, o sistema tributário está dizendo o seguinte. Invistam. Criem empregos. Eu tributo pouco. Só 10%. Você tem uma empresa, vai investir, crie emprego, faça inovação, aumenta a produtividade e o salário do trabalhador, faça investimentos, crie riqueza. Tirou o dinheiro da empresa, agora vem para eu consumir. Opa, 40% de imposto sobre dividendos. Esse é o Chile. Então, o imposto vai entre 20% e 40%. O Chile pegou. Botou 40% no dividendo. A França botou 38%. O Brasil botou zero. Bom, eu prefiro esse primeiro passo. E está a maior reclamação. Está todo mundo contra o pau comendo. A maior reclamação. O liberal traiu os liberais. Eu sou liberal, mas sou democrata. E eu não vou aumentar o imposto. Nós estamos aumentando uma base nova. Nós estamos criando. Olha, você que é isento, começa a pagar um pouquinho. Eu falo isso com meus amigos. Você não tem vergonha de não pagar 20% de dividendos? Pague aí, rapaz. Não acalma a sua consciência dando um agasalho, três Bolsa Família e diz que você é um bom cidadão. Pague o seu imposto. Você é o melhor cidadão se você pagar o imposto. Vai dar para comprar mais agasalho e dar mais Bolsa Família. Então, nós estamos botando ali 20% sobre esse imposto. E reduzindo para os assalariados e reduzindo para as empresas. Ah, mas houve um excesso. Quando a gente vê que o efeito líquido sobre a empresa foi muito pesado. Ok. Sabe qual é a solução? Então, reduz mais ainda a empresa. Ia reduzir 2,5? Reduz 5. Ainda está pesando? Reduz 10. Ainda está pesando? Reduz 15. Ou seja, essa é a pista que nós estamos seguindo. Nós temos certeza que nós estamos no caminho certo. Nós vamos reduzir os impostos. Se a gente sentir no final que houve aumento de arrecadação, tributei o dividendo, eu tenho que devolver para o assalariado, para a empresa. Aí a empresa reclama. Fala assim, olha, você devolveu. Você tributou 60, deu só 40 para a empresa e deu 20 para o assalariado. Você aumentou a tributação aqui. Eu até poderia dizer, foi uma reforma neutra. Foi 0 a 0 no final. Eu quero que o empresário não possa dizer, olha, você aumentou o tributo no final sobre o capital. Não, nós aumentamos sobre o dividendo que foi retirado da empresa e reduzimos o equivalente dentro da empresa. Mesmo que por isso eu tenha que tirar subsídio de quem não está pagando hoje. O que estiver mal feito, nós não temos compromisso com o erro. Se tiver um erro de dosagem, uma coisa que possa desorganizar algum setor, nós vamos remover. Se estiver mal feito, nós vamos tirar. Se estiver bem feito, dentro dessa neutralidade arrecadatória, nós vamos manter. Ah, e falou do teto duplo. Como é que pode ser um governo austero que faz isso, que faz aquilo, que aumenta salário, etc, etc. O governo é resultante de muitas pressões, contrapressões e tudo isso. Eu realmente, de novo, sob orientação da minha turma jurídica, o que eles dizem é que nós estamos cumprindo uma orientação da AGU baseada no parecer do Supremo e do TCU. Você fala assim, a economia mandou aumentar salário. Não, a economia está cumprindo algo que aconteceu. Ah, mas foi a economia que mandou aumentar salário. Não, eu não mandei aumentar salário de ninguém, não mandei reduzir de ninguém. Eu não mandei aumentar nem reduzir salário. Mas você está transferindo responsabilidade disso para alguém? Não, a economia sempre dá a opinião dela. Não é o ministro da economia que decide dar aumento de salário, o que é proibido, super teto, super salários, tem o super salário, os salários do judiciário. Nada disso está a meu alcance. Eu não alcanço o salário de ninguém. Então, tecnicamente, nós estamos cumprindo uma orientação da AGU baseada no parecer do Supremo com a interpretação do TCU. De novo, é o meu jurídico que passa isso para mim. É a mesma coisa que me perguntam assim, e privatizações? Conceitualmente, eu sou a favor de privatizar tudo. Da mesma forma que alguém do PT, eu entendo, pode falar assim, eu sou contra todas as privatizações. Tomara que disso aqui saia uma resultante. Agora, o que eu espero é que da mesma forma como o PT não privatizou nada, nos deixe privatizar alguma, porque nós fomos eleitos. Nós temos o direito de implementar o nosso programa. O que não está certo é vocês são eleitos. Ficam quatro mandatos seguidos, não privatizam nada. Aí, nós somos eleitos, quem mesmo privatizar uma, não dá. Entra na justiça, entra no Supremo, impede. Como é que nós podemos executar um programa de acordo com a vontade popular, se quando nós somos eleitos nós não conseguimos implementar? O deputado Kim falou de liberal, não aumentar os impostos, falou de Eletrobras. Eletrobras é um produto também daqui, foi um aprendizado para nós. E aí vem as acusações dos jabutis, que enfiaram os jabutis e a privatização acabou sendo muito pouco virtuosa. No caso do Eletrobras, particularmente, o que a minha equipe garante é o seguinte, olha, o jabutis realmente muito grande, nós eliminamos todos. Ficaram jabutis virtuosos, pequenos jabutis virtuosos, por exemplo, a revitalização do São Francisco. E ficaram alguns jabutis que vão evaporar no ar. Então, essa acusação que tem, que está cheio de jabutis, que vai custar 300 bilhões, isso vai evaporar no ar. Ou realmente desaba o preço da energia, ou o jabutis desapareceu. Eu não gastei nada. Se a gente aprovar 60%, 70%, é o que parece que é o que está saindo, 65%, 70%, 70%. Tem reforma que a prova sai 75% do que a gente gostaria, tem outra que é 65%, mas tem sido muito construtivo essa interação. Deputado Kim Cataguiri. Presidente, antes de iniciar minha exposição, gostaria de fazer um questionamento ao ministro em relação a essa orientação jurídica que foi dada. Gostaria de saber do ministro qual foi o assessor, o nome do assessor, que deu essa orientação de que ele poderia faltar a esta comissão. Porque, como V. Exª bem leu, presidente, a lei é muito clara. Qualquer leigo veria que o ministro não poderia ter faltado à reunião desta comissão. Então, entendo que o ministro deva falar o nome do assessor que deu essa orientação equivocada, para que a comissão apresente uma representação por improbidade administrativa à violação do artigo 11 do princípio da legalidade por imperícia. O assessor que tinha o dever de saber não soube e, portanto, deve ser responsabilizado legalmente, portanto. Então, gostaria de, primeiro, questionar ao ministro o nome do servidor que fez essa orientação, para que a gente evite ter que entrar com requerimento de informação e ter de saber por isso de maneira mais burocrática do que diretamente pelo ministro. Esse é o primeiro questionamento. E, partindo para a exposição do ministro Paulo Guedes, primeiro gostaria de dizer que eu queria muito viver no país em que ele vive, desse país que está se recuperando em ver, desse país que está surpreendendo o mundo, porque o país da vida real é o país em que o ministro não é aplaudido no supermercado, pelo contrário. Qualquer um que frequente supermercado sabe muito bem que a gente tem uma inflação de 80% no óleo, que a carne está chegando aí a 20, 30% também de inflação, que o dólar que era para estar 4,5% se a gente estivesse em condições normais de temperatura e pressão com o ministro responsável, com uma condução econômica austera, liberal, agora ainda está batendo aí de 5 para 5,2%, gasolina a mesma coisa, mesmo que o preço do petróleo do barril da gasolina esteja o mesmo de 2019, em 2021 o preço da gasolina na ponta está muito maior, também devido a toda essa insegurança criada pelo ministério, principalmente agora com o envio de reforma tributária, com o dobro de tributação. Ministro Paulo Guedes, Vossa Excelência tinha dito no início da gestão de Vossa Excelência que, aspas, nós somos liberais, nós não aumentamos impostos. Hoje se a gente pega a tributação nominal nas empresas é 34%, se a gente desconta juros sobre capital próprio é 22%. Se a gente adiciona os 20%, os 15% que Vossa Excelência quer colocar, lucros e dividendos e você extingue a figura do juros sobre capital próprio, a gente está passando uma tributação real hoje de 22% para 44% em cima das empresas. Não acha, não soa estranho a Vossa Excelência que todos os parlamentares aqui da esquerda, do PT, do PSB, de outros partidos estejam elogiando uma proposta que seria supostamente liberal, quando na verdade está dobrando a tributação em cima das empresas e o próprio setor produtivo. Tive ontem me reunido com representantes de empresas, principalmente de bebidas e sindicatos também de contadores e de advogados que fazem o trabalho tributário, mostrando que você vai ter uma bitributação gigantesca na proposta enviada pelo governo, vai ter um aumento de alíquota, um aumento de carga tributária em cima do setor de serviços com a CBS, em cima do setor de bebidas e de alimentos também com a CBS, que você vai ter um aumento de carga tributária com um momento de crise. É a pior coisa que a gente poderia ter para diminuir, para prejudicar a nossa produtividade e o nosso crescimento. Um rombo na Eletrobras, a Associação dos Consumidores, a grande indústria que consome energia elétrica, ministro Paulo Guedes, coloca que os jabutis aprovados na medida provisória da Eletrobras vai aumentar o preço do leite, o preço da carne, o preço da cerveja, o preço da cesta básica, devido a um rombo de 300 a 400 bilhões de reais, segundo estudo da Fiesp, aprovado nessa suposta privatização que acabou estatizando mais do que privatizando. Queria perguntar também o que há de ganho para o país com essa agenda de privatização que está andando para trás. Além disso, como já foi muito bem questionado pelo deputado Elias Vaz, o aumento de salário no meio da pandemia que o presidente Jair Bolsonaro proporcionou para si e para todos os militares, milhares de militares que acumulam cargos no governo e que transformaram os 39 mil reais que deveriam ser piso em teto, com ajuda ainda pedindo parecer da AGU para conseguir essa autorização no Supremo. Não foi o Supremo que determinou, ao contrário do que o V. Exª já disse, inclusive a essa comissão em situações passadas. Foi o governo que pediu para a AGU fazer o pedido para o Supremo. O Supremo não pode agir de ofício. Foi o governo que pediu para que pudesse aumentar o próprio salário dos militares que acumulam cargos dentro do governo. Além disso, a PEC fiscal, a reforma fiscal que V. Exª sempre diz e se vangloria de aprovar nesse Congresso Nacional, não passava de uma cópia de uma PEC do deputado Pedro Paulo que estava dentro dessa casa e que revisava a regra de ouro, criando gatilhos fiscais para a gente nunca mais ter que passar pelo aperto orçamentário que a gente está passando no momento atual. Só que você fez um copia e cola que no Senado retiraram todos os gatilhos e agora, basicamente, não sobrou, praticamente tirando a retirada de subsídios, nenhuma medida de ajuste dentro dessa PEC. Então, que novo regime fiscal é esse que veio de um ctrl-c, ctrl-v, de uma PEC que reformulava completamente a regra de ouro, para a gente nunca mais ter que se endividar para pagar despesa corrente e acabou com todos os gatilhos e todas as medidas de austeridade que você tinha para efetivamente recuperar a economia. Além disso, o corte do auxílio emergencial, sem corte do próprio salário, a maior parte das democracias do mundo, como Vossa Excelência gosta de comparar nosso país com países desenvolvidos, com as outras democracias, com a OCDE, os líderes, até no Vaticano, o Papa cortou o salário dos cardeais para a gente fazer um ajuste fiscal num momento de crise. O governo brasileiro foi um dos únicos do mundo que não enviou corte de salário dos próprios ministros, do próprio presidente da República, mas teve coragem de, apesar de não promover nenhum corte na própria carne, nenhum corte nos próprios salários, nenhum corte na elite do funcionalismo público, pelo contrário, manda uma reforma administrativa que preserva o Judiciário, que preserva o Ministério Público, com a desculpa de que o governo não poderia propor uma PEC que mexe no Judiciário. Mentira! Aprovamos a PEC do teto que mexe com o Judiciário, aprovamos a Emenda Constitucional 95 que mexe com o Judiciário. Todas as grandes reformas que foram aprovadas nesse país mexeram com o Poder Judiciário, incluindo a reforma previdenciária enviada por vossa excelência. O governo poderia ter mandado uma reforma administrativa que, de fato, incluísse todas as classes, a competência privativa é para a lei complementar, não é para a proposta de emenda à Constituição. E justamente essa desculpa esfarrapada, também utilizada por não sei qual assessoria jurídica do ministro, que soltou essa mentira de que não poderia vir com a elite do funcionalismo público e ainda nessa casa, presidente, os deputados bolsonaristas boicotaram a emenda que incluía, de minha autoria, que eu felizmente consegui as assinaturas, que incluía juízes, promotores, parlamentares e todos dentro da reforma administrativa e, apesar dos esforços do governo de boicotar essa emenda, consegui as assinaturas necessárias para apresentar. Para finalizar, eu gostaria de perguntar ao ministro, dito tudo isso, e só mais um, só mais um dado, né? Segundo o estudo da Ibre FGV, esse ano era para a gente estar crescendo 7,5%, ministro. Se o governo tivesse adquirido as vacinas, a gente tivesse começado a vacinação em dezembro de 2020. Vossa Excelência diz defender a vacinação em massa, mas não é isso que todos os ofícios e os documentos enviados ao Ministério da Saúde e à Presidência da República mostra que é a postura do governo. Pelo contrário, hoje a gente teve a prova de que o governo falsificou um dos invoices para dizer que recebeu a notificação da vacina da Covaxin três dias depois da data que realmente tinha recebido. Governo falsificando um governo para se eximir de responsabilidade. A gente poderia estar crescendo 7,5% esse ano. Vamos crescer, na melhor das hipóteses, 4,5%, 5%, sendo que 3,7% desse crescimento é mero efeito estatístico. Então, pergunta a Vossa Excelência, se pintando esse país de maravilhas, de crescimento em V, de surpreender o mundo, Vossa Excelência não tem vergonha de mentir tão descaradamente a serviço de um governo que já se demonstrou traidor de pautas liberais, de direita e corrupto.